Olá, meus caros expertos! Tudo bem com vocês? Bacana? Prazer em falar contigo, Glebe Pret, sou perito judicial aqui de São Paulo, sou advogado, sou professor e gostaria muito de ser o seu professor em nosso curso de perícia grafotécnica, o qual foi criado juntamente com o professor Rodrigo no site jusexpert.com Acesse lá, tem muita informação interessante para vocês, receba as informações e se inscreva em nossos canais, pessoal, tanto como o professor Glebe Pret, como o jusexpert. O que é postado num, é postado no outro, tá certo? A gente tá aqui pra levar o conhecimento pra maior quantidade de pessoas. Estou fazendo uma série, pessoal, bem interessante, a qual eu estou trabalhando com vocês os principais termos que nós, peritos judiciais, trabalhamos em um laudo pericial. E o tema de hoje, eu quero falar sobre proporcionalidade. Professor, o que é proporcionalidade na visão da perícia? Simples, gente. Nós verificamos a correlação entre a letra maiúscula e a letra minúscula. E se elas se distanciam, uma é maior e a outra é menor, ou elas se aproximam. Porque tem pessoas que escrevem uma letra de forma gigante e uma letra, né, gente, uma letra maiúscula gigante e uma letra minúscula pequena. Tem outras pessoas que, médio, tem outras pessoas que é praticamente igual. Então, o que nós analisamos, gente, na proporcionalidade? São três escalas. Alta, média e baixa. Alta, por exemplo, Gley B, vai, meu nome. Eu escrevo GL, grande, perfeito? E o E, pequenininho. Ou seja, o G e o L são grandes e o E é pequeno. Então, a isso dá-se o nome de proporcionalidade alta, que é a diferença grande entre a maiúscula e a minúscula. Média, né, vamos lá, eu escrevo Gley B. O G, um pouquinho maior. O L, o E, o I, o B e o E, mais ou menos metade da letra maiúscula. Aí, isso dá-se o nome de proporcionalidade média. E nós temos a proporcionalidade baixa. Exemplo, eu escrevo a letra G, o L do mesmo tamanho, o E do mesmo tamanho, o I do mesmo tamanho, ou seja, eu sigo um único padrão. Aí, isso dá-se o nome de proporcionalidade baixa. Interessante, não é? Quer saber mais, gente? Jusexpert.com E você será extremamente bem-vindo. Tchau. Tchau, tchau.